Boa tarde, boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer o convite para estar aqui com vocês. Bem, de estratégia eleitoral até o desprezo pela vida, as razões que levaram Jair Bolsonaro a transformar o Brasil em ameaça sanitária global, sopa de nova variante de Covid, cemitério a céu aberto do mundo, são amplamente conhecidas. Mesmo assim, a instauração de uma CPI da pandemia está travada no Senado Federal. A justificativa de que atrapalharia os esforços de combate à doença, na verdade, ela é uma das únicas formas de frear o massacre em andamento. Não foi apenas a omissão de Bolsonaro que nos levou até este momento, mas também as ações que ele tomou. Um ursinho de pelúcia colocado no Palácio do Planalto teria sido menos danoso à República que ele. O ursinho não teria articulado quarentenas e lockdowns com governadores e prefeitos, mas não teria atacado a vacina, não teria incentivado aglomerações, não teria promovido remédios sem eficácia, com graves efeitos colaterais. O presidente teve ajuda de psicopatas, de oportunistas, de covardes, de pusilânimes, de pessoas que se preocupam só com sua felicidade e seu lucro enquanto uma montanha de morte se ergue no horizonte. E isso precisa ser investigado para que pessoas parem de morrer. Aproveito para deixar minha solidariedade a todos que sofrem agressões e ameaças por parte do governo por suas críticas na figura do grande Felipe Neto. A polícia bateu a sua porta porque ele expressou o que milhões de brasileiros estão pensando neste momento. Isso é sinal de desespero, mas também cortina de fumaça. Afinal, a imprensa continua revelando que o clã Bolsonaro roubou salários de servidores públicos por anos e isso ajuda em cobrir. Por fim, importante, o parlamento não pode permitir que o governo pague auxílio emergencial de vergonhosos R$ 150 por mês. Caso contrário, poderá ser cúmplice dos próximos 300 mil mortos junto com o presidente. O trabalhador só vai ficar em casa se souber que não vai passar fome e isso é um auxílio de fome. Obrigado.